Abertura O que... O ladrinho... 1 do Fortaleza! To... Olha! Vamos à pesquisa dos Sims, qual que time você torce? Forintia Pra cima do Juninho, arrumou pro pé direito! GOOOOOOOL! Um gol contra do Marcos Vinícius no cruzamento do André Luiz. Com 40 segundos de jogo A few moments later Alex Silva Bandeira da posição legal pro Camilo Chegou, invadiu, cortou e batou! GOOOOOOOL! 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 Camilo parte antes do meio campo a defesa do Palmeiras de fato não se encontrou nesse... Ga-a-a-aaAY! GOOOOOOOL! Ape me Ape me Of- DEIXING Ape a Time to float. Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro. Te mamando vira pira. Carro de malandro, carro de malandro.